Abra comigo a sua Bíblia por favor, em Apocalipse, nós estamos estudando aqui as sete cartas do Apocalipse e eu quero compartilhar com vocês Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 Quem aqui já leu alguma vez na sua vida esse livro da Bíblia? Levanta sua mão Mais alguém? Quem aqui já teve medo de ler esse livro? Levanta a mão Esse é um sentimento comum quando as pessoas abrem para ler Apocalipse Apocalipse capítulo 2, versículo 12, mas eu tenho mostrado para vocês que Apocalipse não é um livro que revela tragédias mas é um livro que revela a glória de Cristo, amém irmãos? Ele é um livro que fala a respeito da pessoa de Jesus e apesar dos vários desafios que se levantaram na história para tentar impedir o avanço do reino de Deus e o avanço do reinado de Cristo, isso é impossível, Cristo vencerá todos eles, amém irmãos? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12 diz assim Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes Sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade aonde Satanás habita No entanto, tenho contra você algumas coisas Você tem pessoas aí que se apegam aos ensinos de Balaão Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas Induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade De igual modo, você também tem aqueles que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas Portanto, arrependa-se Se não, virei em breve até você Lutarei contra eles com a espada da minha boca Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor, darei do maná escondido E também lhe darei uma pedra branca com o novo nome nela escrito Conhecido apenas por aqueles que a recebem Amém? Vamos orar? Pai Celestial, fala conosco nessa noite Queremos ouvir a tua voz Temos sido tocados pelo Senhor Pai Mas não apenas queremos receber o teu toque Também queremos receber a sua palavra Queremos que através da Escritura O teu Espírito fale ao nosso coração E que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir E o coração sensível Para receber tudo aquilo que o Senhor Aquilo que o teu Espírito deseja falar Conosco nessa noite Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça Para que por meio da tua sabedoria e unção Ele possa compartilhar a tua palavra Ao coração do teu povo, Senhor É isso que nós te pedimos E te agradecemos Em o nome de Jesus e quem crê, diga Amém Gente, essa porção da Bíblia que acabamos de ler Levanta uma pergunta muito importante Que com certeza Em algum momento da vida Se você tem uma caminhada com Cristo Você já se fez essa pergunta E a pergunta é a seguinte Qual é a relação Que um cristão deve ter Com a cultura a sua volta De que forma um cristão pode se relacionar Como a gente costuma dizer Com as coisas do mundo Essa é a pergunta que esse texto levanta Você vê o pessoal mandando Perguntinha para o pastor André Valadão direto Ou mandando pergunta para outros pastores E as pessoas sempre perguntam Pastor, eu posso fazer isso? Isso é pecado? Quem já viu essas perguntas aqui? Já viram? Não vou nem perguntar Porque ele já mandou pergunta assim Amém? Mas as pessoas perguntam O pastor, eu posso fazer isso? Pastor, é permitido eu fazer aquilo? Por que as pessoas fazem essas perguntas? Porque no fundo elas querem saber Como deve ser a relação de um cristão Com as realidades do mundo a sua volta De que forma um cristão deve se relacionar Com a cultura a sua volta E existe um pensador na história da igreja Chamado Ralph Nabor Que ele propôs Quatro formas Que um cristão pode se relacionar Com o mundo a sua volta Quatro formas como um cristão Pode se relacionar com a cultura A primeira forma que um cristão Se relaciona com a cultura É um cristão contra a cultura É um cristão completamente Separado da cultura É um cristão que ele pensa Que ser um cristão Significa não se envolver Com nada do mundo Com nada da cultura Já ouviram isso? Quem já ouviu isso aqui? Já ouviram alguma vez? Se você vem de mais tempo na igreja Você sabe que antigamente Nossa, se você falasse que tinha Qualquer tipo de relação Com as coisas do mundo Você era quase crucificado Amém? Se você falasse assim Nossa, eu ouço música do mundo Meu Deus Você era morto Sim ou não? Por quê? Porque essa perspectiva Existiu por muito tempo na igreja A igreja não deveria se relacionar Com nada do mundo E por causa desse pensamento É que a igreja começou a criar Os seus próprios espaços Que eram espaços Só para crentes frequentarem No contexto do mundo Já viram isso ou não? Tinha... Quem já viu isso aqui? Tinha lanchonete para crente Lembra disso? É... Restaurante para crente Tudo de crente Por quê? Porque as pessoas pensavam O crente não pode se relacionar Com nada desse mundo Não existe nada Que o crente possa fazer Que esse mundo possa oferecer Então nós criamos um submundo Uma cultura gospel Só para os crentes frequentarem Amém gente? Tinha um grande pensador Da história da igreja Um dos pais da igreja Chamado Tertuliano Que ele falava uma frase Que resume esse pensamento E a frase de Tertuliano Era a seguinte O que é que tem a ver Jerusalém com Atenas? O que é que tem a ver A cidade de Deus Que foi construída Pelo próprio Deus Com a cidade Que foi construída Pelos homens Com o pensamento dos homens Essa é uma forma De pensar a relação Do cristão com a cultura A outra forma De pensar a relação Do cristão com a cultura É pensar o cristão Se misturando com a cultura Então de um lado Nós temos o cristão Contra a cultura Ou seja Nada que é do mundo É de Deus Nada Não tem nada Que é do mundo Que é de Deus Então as coisas do mundo Ficam para lá E nós crente para cá Amém? Amém gente? Crente só podia usar saia Lembra disso gente? Não podia cortar cabelo Vocês lembram disso? Alguém lembra dessa época Aqui? Era assim Crente não Gente Antigamente falava assim Bateria está na igreja LED está na igreja É o mundo na igreja Era assim Porque era crente Para um lado Mundo para o outro Amém gente? Mas existe uma outra forma De se relacionar com a cultura É quando o cristão Permite se assimilar Pela cultura É quando o cristão Começa literalmente A se misturar Com as realidades Do mundo A sua volta E esse é também Um grande problema Porque você olha Para esse cristão E você não sabe Se ele é cristão Ou se ele É um pagão Porque ele é tão parecido Com as pessoas Que não tem Cristo Que você não sabe Identificar Se esse cara Tem uma vida com Jesus Ou se ele Não tem É verdade irmão Vocês estão comigo? É verdade que alguém Que começou Uma caminhada Recente com Cristo Ela vai demorar Para entender Todas as implicações Que essa caminhada Tem para a sua vida Uma pessoa que Entregou a vida Para Cristo Há pouco tempo Ela vai demorar A entender Tudo o que significa Ter entregue a sua vida Para Jesus Mas uma pessoa Que já tem uma caminhada Com Cristo De um pouco mais de tempo É inaceitável Que ela fique cometendo Os mesmos erros Que uma criança Que acabou de entregar Sua vida para Jesus Sim ou não? É inaceitável Amém gente? Exemplo Eu vou ter uma bebê Em outubro Minha bebê A Valentina Nasce em outubro Amém? Vocês podem aplaudir O Senhor por isso? Glória a Deus Mas olha só Seria muito estranho Você chegar na minha casa 17 anos depois E encontrar a Valentina Ainda dormindo num berço Sim ou não? Ainda pedindo mamadeira Pai faz uma mamadeira Para mim Ia ser muito estranho O Senhor não? Porque você espera Pelo menos Determinados comportamentos Para alguém Que já tem 17 anos Na sua vida Você não espera Que ela durma No berço mais Você não espera Que ela Né? Amém irmãos? Eu conheço alguém Que chupou o dedo Até quase 15 anos Amém? Não vou falar Que essa pessoa era eu Amém? Não vou falar isso Amém? De jeito nenhum Né? Não vou falar Não, não falei Que era eu O que é isso? Eu falei Não falei Que era eu Né? Mas você espera No mínimo Uma atitude Né? De alguém correspondente A idade que ela tem Concorda comigo Isso ou não Gente? Então a maturidade espiritual A jornada com Cristo Também demanda isso Você até aceita Que um novo convertido Começa a cometer Determinados pecados Determinados erros Mas um crente Que já tem 2, 3 anos De jornada com Cristo Cometeu os mesmos erros Que ele cometia Quando ele começou A jornada É inaceitável Essa é uma pessoa Que está Adaptando a fé cristã Aos modos do mundo A sua volta Então se no mundo É normal Determinados tipos De comportamento Esse cristão Pensa que é normal Continuar praticando Determinadas coisas Por quê? Porque ele é um cristão Que se assimilou A cultura A sua volta É o crente camaleão Se ele está no meio De crente Ele age Igual crente Mas se ele está No meio de amigos Que não são cristãos E quebram tudo O que ele faz? Age igual os amigos Vai para Quebra tudo Amém? Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam O que eu falei? Existe uma outra forma De se relacionar Com a cultura Que é pensar que O cristão está Acima da cultura Que a igreja Deveria dominar Todos os campos Da cultura E por muito tempo A igreja pensou assim Na idade média A igreja pensava Porque ela detinha O poder político Detinha o poder cultural Detinha o poder religioso Detinha o poder Financeiro do mundo Ela pensava Que todos os aspectos Da cultura Deveriam ser ditados Pela igreja Era a igreja Que deveria dizer Como a arte deve ser feita Como as famílias Deveriam ser estruturadas Como a academia Deveria se configurar E tem muita gente Que ainda pensa hoje Que a igreja Deveria mandar Em todos os aspectos Da cultura Irmãos Isso não é verdade A igreja não foi chamada Para mandar Em tudo A igreja foi chamada Para salgar tudo Amém gente Vou repetir isso aqui Amém A igreja não foi chamada Para mandar em tudo Mas a igreja foi chamada Para salgar Todas as coisas A igreja não pode Deter o poder Irmãos Político O poder econômico Tudo de novo Nós não podemos voltar Nós não podemos voltar A idade média Amém A gente já sabe O que aconteceu Pela história Quando a igreja Deter o todo Poder nas suas mãos E não foi uma coisa Tão boa Amém Muitas coisas boas Aconteceram Mas Muitas tragédias Também aconteceram Então irmãos Prestem atenção A relação De síntese Entre igreja E política De síntese Entre igreja E poder econômico Entre igreja E poder cultural Isso não dá muito certo Amém A igreja não foi chamada Para fazer uma síntese Dos seus assuntos Com os assuntos políticos Ela foi chamada Para salgar os assuntos políticos Ela foi chamada Para salgar os assuntos culturais Chamada para salgar Os assuntos econômicos Amém Isso significa Influenciar E não deter o poder Amém Amém gente Nós não precisamos Ter um presidente Que é cristão Nós só precisamos Ter um presidente Amém Que ouça A voz profética Da igreja E decida seguir Os caminhos de Deus Amém Se ele for cristão Melhor ainda Amém Gente Mas Mesmo que ele não seja cristão Se ele tiver uma igreja Que tem voz profética Falando no ouvido dele Esses são os caminhos de Deus Para dirigir a nação E ele decidir segui-lo Irmãos Isso já A igreja já está cumprindo O seu papel Amém queridos E essa é a quarta forma De a gente se relacionar Com o mundo É entender Que nós fomos chamados Para transformar o mundo Nós nem fomos chamados Para nos isolarmos do mundo Nem fomos chamados Para assimilar o mundo Nem fomos chamados Para pensar que estamos Acima do mundo Mas fomos chamados Para transformar o mundo A nossa volta Amém queridos Para transformar a cultura A nossa volta Esse é o chamado Esse é o chamado de um cristão O que acontece É que nesse texto As pessoas estavam Com dificuldade De saber Até onde elas podiam ir Com relação A cultura A sua volta E tudo isso Irmãos Acontecia por causa Do contexto Em que eles estavam vivendo No contexto A cidade que eles viviam E o nome dessa cidade É Pérgamo Como nós acabamos de ler E ela ficava Num lugar muito alto Essa cidade Ficava estabelecida Numa colina Chegar em Pérgamo Só para vocês terem ideia Chegar nessa cidade Era a mesma sensação De estar chegando Em Nova York Não sei se você já foi Alguma vez em Nova York Se você já foi em Manhattan Mas quem vem De uma região em volta De Nova York Vem descendo para Manhattan Você consegue ver os prédios Você consegue ver As construções de longe Pérgamo era uma cidade assim Você conseguia ver As suas construções A longa distância Você conseguia ver Tudo de longe E essa cidade Era extremamente influenciada Por algumas culturas Por algumas formas De pensar a cultura A primeira realidade Que influenciava Essa cidade A pensar a sua cultura Era o que a gente Já falou a semana passada Um culto prestado Ao imperador romano É por essa razão Que Jesus fala Que nessa cidade Estava o trono De Satanás Não é que literalmente Tinha um trono lá Construído Com o nome do diabo em cima Amém gente? Mas Essa cidade Era totalmente dominada Pela estrutura De poder romano Ela era totalmente Dominada pelo culto Ao imperador E culto A cidade de Roma No lugar mais alto Dessa cidade Tinha um templo Construído A maior divindade Que era a divindade Dos romanos Que era Zeus E com o passar do tempo O templo de Zeus Foi substituído Pelo culto ao imperador E pelo culto A cidade de Roma E qualquer pessoa E qualquer pessoa Que morasse ali Deveria ser obrigada A prestar esse culto Literalmente Se você não prestasse Esse culto Você não poderia Participar de nenhum Tipo de festa Você não poderia Participar de nenhum Tipo de comércio Você não deveria Você não poderia Participar de nada Acho que todo mundo Já leu aqui no Apocalipse Alguma vez Ou pelo menos já ouviu De um número Que é marcado na mão E na testa Neia, meia, meia Alguém já ouviu isso aqui? Esse número irmãos Literalmente representava Uma forma de pensar E uma forma de agir Se você não pensasse Como todo mundo pensava E não agisse Como todo mundo agia Você era excluído Literalmente E aí no centro Dessa cidade Estava o culto Ao imperador O culto A cidade de Roma E quem não se Assimilasse a isso Essa pessoa Era excluída De todos os aspectos Da cidade E alguns cristãos Por causa Dessa exclusão Começaram a pensar Será que nós Não podemos Realmente participar Do culto Será que realmente Nós não podemos Fazer algum tipo De coisa Não dá para viver assim Nós estamos Completamente excluídos Só que em contrapartida Enquanto tinha uns Que estavam pensando Em negociar Alguns estavam Permanecendo Extremamente fiéis E o texto Conta a história De um cristão aqui Que foi tão fiel A seu compromisso Com o Cristo Que por causa disso Ele foi morto O texto diz Que ele se chama Antipas E ele foi morto Por não negar Os princípios Da sua fé Na relação Com a cultura A sua volta A história conta Que esse homem Foi colocado Dentro de um bezerro De bronze Dentro de um boi De bronze E esse boi Foi aquecido ao fogo E ele foi literalmente Cozinhado Vivo lá dentro Então pensa Há uma cidade Que tem uma cultura Que te obriga A viver de uma forma E se você Não viver dessa forma Você está fora de tudo Você está fora Do circuito comercial Você está fora Do circuito cultural Você está fora Dos seus amigos Você está fora de tudo Você não tem nenhum tipo De relacionamento Que você possa desfrutar Se você não adotar Essa forma de viver E alguns cristãos Percebendo que Essa cultura desafiava Alguns princípios Da sua fé Estavam sendo radicais Eu não vou ceder Eu vou permanecer fiel Só que ao permanecer fiel Isso estava custando A vida de alguns cristãos Mas parece que Enquanto uns Estavam ali Sendo fiéis Um grupo Começou a ensinar Na igreja Que não havia problema Se eles fizessem Algumas concessões Não havia problema Se eles Abrissem mãos De algumas coisas E o texto diz Que esse grupo Que começou a ensinar Coisas erradas Eles se pareciam Como um cara Chamado Balaão E como um outro cara Que a Bíblia chama De Nicolau Ou de Nicolaitas E se você não conhece A história de Balaão Balaão foi um cara Que foi contratado Por um rei Chamado Balaque Para amaldiçoar O povo de Israel Balaque queria De alguma forma Prejudicar Israel Porque Israel Vinha vencendo Vinha destruindo Vários exércitos E Balaque não queria Ser vencido por Israel Então ele vai Contrata Balaão E fala para ele Cara Amaldiçoa esse povo Para que eu possa Ter vitória sobre ele E aí Balaão fala assim Cara é impossível Amaldiçoar esse povo Não dá para você Amaldiçoar aquilo Que Deus abençoou Não dá para você Falar alguma palavra Contra Aquilo que Deus Está protegendo Só tem uma pessoa Que pode destruir Esse povo E quem é essa pessoa? Não É o próprio povo Só eles Poderiam se destruir E de que forma? Se eles pecassem Se eles desobedecessem A Deus Se eles transgredissem Os mandamentos de Deus A ira de Deus Viria sobre eles E eles Eles então Iriam se autodestruir Consegue entender isso? Eles iam provocar A ira de Deus E por isso Iriam se destruir E Balaque ficou pagando Balaão para tentar Amaldiçoar o povo E ele não conseguia Mas por final Seduzido por dinheiro Balaão falou assim Para Balaque Olha eu não consigo Amaldiçoar esse povo Mas tem uma coisa Que eu posso te ensinar E se você fizer isso Você vai conseguir Derrubar eles E contra a tradição De Israel Você não vai encontrar Isso na Bíblia Contra a tradição de Israel Que Balaão falou assim Com Balaque Cara Coloca no caminho deles Várias tendas Para negócio Enquanto No caminho que eles passarem Coloque várias tendas Para que eles façam negócio Só que dentro dessas tendas Coloque as mulheres Mais bonitas Que você tiver No seu reino As mulheres Mais top Aquelas que malham Todo dia Aquelas que tomam Whey Você não está entendendo? Põe essas mulheres Lá dentro E quando eles Entrarem Pede para essas mulheres Seduzirem eles Começar a flertar com eles E eles vão cair em prostituição E depois de cair em prostituição Pede para essas mulheres Levarem eles Para adorar os ídolos Que elas Que elas culturam Que elas servem E quando elas fizerem isso Eles vão pecar contra Deus Eles vão sair de debaixo da benção E o próprio Deus Vai se levantar contra eles E gente Foi isso que aconteceu Já que ele não conseguia Amaldiçoar Ele ensinou uma forma De desviar o povo Dos justos caminhos de Deus E o Nicolau Fez a mesma coisa A história da igreja Fala que esse Nicolau Era um diácono Que ficava na igreja E esse diácono Começou a perceber Que a fé cristã Exigia muita coisa Ele não estava afim De dar esse tanto de coisa Então ele começou A dizer o seguinte Não pessoal Não tem nada a ver Quem já ouviu Esse negócio Não tem nada a ver Quem já ouviu Levanta a mão Fala a verdade Tem nada a ver Não fazer isso aqui Não tem nada a ver É ficar doidão Não tem nada a ver Tem nada a ver E havia um grupo Que não satisfeito Né Com a cidade Impondo essa cultura E de serem privados E não querendo ser fiéis A Deus ao ponto De talvez perder Até mesmo a sua vida Esse pessoal começou A fazer concessões Tem nada a ver Tem nada a ver E eles começaram A se misturar Com a cultura Da cidade E eles começaram A permitir Que o comportamento Que deveria ser Um comportamento De fidelidade Se tornasse um comportamento Comprometido Irmão Presta atenção Escute isso aqui Que eu vou falar com você Satanás Ele tenta Destruir a vontade De Deus Na nossa vida Em primeiro lugar Através do sofrimento Ele vai Impor sobre nós Algum tipo de sofrimento Por causa da nossa Fidelidade a Cristo E se a gente Resiste a esse sofrimento Se a gente Permanece fiel Diante Dessa privação Que o próprio diabo Está impondo Por causa da nossa Fidelidade a Jesus Ele muda a estratégia Ao invés de perseguição Ele parte Para a sedução Está entendendo? Ao invés de te perseguir Ele vai tentar Te seduzir Ele vai tentar De alguma forma Tirar você Do foco Não mais através Da dor Mas através Do prazer Vocês estão entendendo Gente? Existem dois lugares Muito perigosos Que um cristão Pode estar O primeiro lugar É quando falta tudo E o segundo lugar É quando ele tem tudo Vou repetir isso Amém? Dois lugares perigosos Quando te falta tudo E quando você Tem tudo Porque quando você Tem tudo Todo tipo de prazer Está A sua escolha A sua disposição E você pode Facilmente Se perder No meio disso tudo Pense em José Gente Na trajetória José do Egito Lembram dele Pense José Na sua trajetória Para o trono Qual foi a tentação Que foi oferecida a ele Duas Amém? Primeiro Na verdade Primeiro A aprovação Do sofrimento Causada pela venda Como escravo A cadeia A cadeia A prisão As privações Mas irmãos Eu posso dizer para você Que a maior prova Que José do Egito Teve Não foi a cadeia Não foi o sofrimento Não foi a aprovação Das perdas A maior prova Do José do Egito Com certeza Foi uma mulher E gente Presta atenção Não era qualquer mulher Ela era A esposa De um comandante De um homem rico Eu sei que a gente já viu Gente rica Casada com mulher feia Amém? Mas é difícil Amém? Às vezes você fica até assim Cara, como é que esse cara Conseguiu casar com essa mulher? Amém? Aí depois você descobre Amém irmãos? Os irmãos entenderam O que eu falei? Amém? Glória a Deus Aleluia Né? Mas é verdade E gente Presta atenção A Bíblia diz que essa mulher O importunava Constantemente Todo dia Todo dia Todo dia Aquela mulher Na cabeça dele Deita-te comigo Deita-te comigo Deita-te comigo E ela não começou Com a conversa Não vamos dar uns beijinhos Ela já queria Finalmente Deita-te comigo Deita-te comigo Só que chegou um dia Que ela estava tão louca Que ela mandou todo mundo sair E preparou uma cilada E a Bíblia diz gente Que se José não tivesse corrido Ele teria caído Vocês estão entendendo gente? Se ele não tivesse fugido Ele teria cedido a tentação Ele teria sido vencido Irmão Presta atenção Qual deve ser A nossa relação Com a cultura A nossa volta A gente fica esperando Que alguém fale assim Faça isso Não faça aquilo Faça isso Não faça aquilo Só que irmão A Bíblia não fala isso Faça isso Não faça aquilo A Bíblia fala assim Todas as coisas Se são lícitas Mas nem tudo te convém Todas as coisas Se são lícitas Mas você não pode Se deixar dominar Por nenhuma delas Vocês estão entendendo isso aqui? Como é que deve ser A minha relação Com a cultura A minha volta? Eu te pergunto Isso é lícito para você? Você se sente bem? Você poderia dizer assim Eu estou fazendo isso E eu tenho certeza Que se Jesus estivesse aqui comigo Eu faria e ficaria tranquilo Vocês estão comigo? Se isso é lícito para você Ou seja Se Jesus estivesse com você Você ainda continuaria Fazendo isso tranquilo Se isso não te domina Você está pronto para isso Amém gente? Exemplo Pessoal fala assim Vocês estão comigo pessoal? Pessoal fala assim Zulato Qual que é o limite No namoro? Irmão Isso é muito complexo Isso não Porque presta atenção Tem Vou falar do homem Amém? Não fala da mãe Porque a minha experiência É do lado de cá Amém? Tem homem Que não pode beijar Você beijar e pecou É verdade Tem homem que não pode abraçar Se abraçar e peca Se ou não Tem homem que não pode pegar na mão Esse aí precisa de médico Tem problema de cabeça Estou brincando Mas é verdade Mas gente Presta atenção Ah O pessoal Não pode beijar Irmão não tem isso Tem gente que beija E sabe lidar bem com isso Tem gente que beija E para na prostituição A questão é O que é lícito para você? Até onde Você pode dizer Cristo está comigo Que eu posso fazer isso em paz Outra coisa A gente fala assim A crente não pode beber Isso não existe na Bíblia A Bíblia manda você Não se embriagar Esse é o pecado O pecado é a embriaguez Mas tem crente Que não pode beber Por quê? Porque ele já foi alcoólatra Se ele pegar Um Um cheirinho É isso aí Já foi Perdeu Está entendendo? Então o pessoal fica Qual que é o meu limite? A sua relação com a cultura É a seguinte Você pode dizer Que está fazendo isso em paz E se Cristo estivesse com você Você faria isso normalmente? Se você pode dizer isso Isso está listo para você Se você não pode dizer isso Se isso causa Algum tipo de domínio Sobre a sua vida Você está fora, irmão Amém? Exemplo Você não vai encontrar na Bíblia Escuta isso aqui Você não vai encontrar na Bíblia Não assista pornografia Você não vai encontrar na Bíblia Não fume maconha Você não vai encontrar na Bíblia Não cheire cocaína Você não vai encontrar Não existe esse mandamento lá Mas você conhece alguém Que no uso dessas coisas Consegue vencê-las Depois de um determinado tempo? Sim ou não? Alguém conhece aqui? Alguém que depois de um determinado tempo Vencido por essas coisas Consegue dizer assim Não, eu vivo bem sem elas Alguém conhece? Te dominou? Se você se tornou escravo Daquilo que você está usando Não é mais você que tem domínio É essa coisa que te domina Então você está fora Você está fora Está entendendo, irmão? Sim ou não? A nossa relação com a cultura Não pode ferir Um negócio muito importante Que a Bíblia chama de santidade Porque, irmão, prestem atenção O segundo passo para um cristão Que teve um compromisso com Cristo É ter um compromisso agora Com a vida de Cristo Amém? Eu firmei um compromisso com Jesus E agora eu vou firmar um compromisso Com os passos dele Vocês estão comigo, gente? Então a nossa relação com a cultura É essa Esses cristãos não entendiam E começaram a ouvir esse discurso E sabe o que é pior? É que nos nossos dias Se você é caçado no YouTube Você vai ouvir gente pregando isso Não tem problema Sim ou não? Você vai ouvir uns pregadores Dizer não tem problema Não tem nada a ver Jesus te perdoa E Ele te perdoa? Sim ou não? Sim ou não? O que a gente só não lembra É que a entrada para o perdão Se chama arrependimento Como é que você vai se arrepender De uma coisa que você está fazendo Deliberadamente Sempre Consciente E fazendo de vontade própria Está entendendo? A Bíblia conta a história De um cara chamado Exaú Que não alcançou perdão Sabe por quê? Porque ele não se arrependeu Ele tinha remorso Mas ele não tinha arrependimento Remorso é ficar se lamentando Pelo erro que você cometeu O arrependimento é a decisão De não errar mais E depender da graça de Deus Para não fazer isso Está entendendo irmãos? Precisação querido Deus te perdoa Mas você precisa estar decidido A não cometer esse pecado mais Para de ficar tentando Se confortar com essas mensagens Não tem nada a ver Não, Deus perdoa Deus perdoa irmão Mas Deus não quer ver você Vivendo desses mesmos pecados sempre Olha o que Jesus falou Jesus falou sim Para a gente caminhar para o encerramento Jesus falou sim Para essa igreja Arrepende-se Porque se você não se arrepender Eu virei a você Com a espada da minha boca Para combater Essas pessoas que estão no meio de vocês Gente, sabe que loucura? Presta atenção Jesus está chamando A mensagem que sai da boca dele A mensagem que ele fala De uma espada Amém? Amém gente? E essa espada Ela pode ferir pessoas Se elas não decidirem Se arrepender e mudar de vida Só que a gente tem que entender Que a espada É a mensagem de Jesus A mesma mensagem Que Jesus deu E pode promover Pode provocar salvação É a mesma mensagem Que se nós continuarmos Reexistindo ela E não deixarmos que ela Mude a nossa vida Ela pode nos ferir Está entendendo gente? O mesmo evangelho Que tem poder para salvar É o mesmo evangelho Que condena Ninguém é condenado Por uma outra mensagem As pessoas são condenadas Pela mensagem do evangelho Amém? Se você crê no evangelho Você é o quê? Salvo Mas e se você não crê? Você é condenado A mesma mensagem Que promove mudança É a mesma mensagem Que corta Jesus está dizendo Se você não se arrepender A mensagem vai cortar você Ela vai ferir você Ela vai machucar você Por quê? Porque ao invés de você Permitir que essa mensagem Te transforme Você está resistindo ela E ele termina dizendo Algo muito maravilhoso Ele fala assim Ao que vencer? Ou seja Aquele que aprender A se relacionar com a cultura A sua volta De uma forma saudável Se necessário for Resistir a ela Quando ela te confronta Quando ela tenta Impor sobre você Uma vontade Aquele que resistir Mesmo que isso custe Jesus diz Eu vou dar para essa pessoa O maná escondido E vou dar para ela Uma pedra branca Com um nome escrito Que só essa pessoa Vai conhecer Só ela vai ser revelada E ninguém mais Vai poder conhecer Sabe que loucura gente? É que aqueles que resistem A sedução dos prazeres Da cultura Recebem um outro tipo De prazer Vou repetir isso aqui Amém? Presta atenção Aqueles que resistem A tentação De cederem A os prazeres Da cultura Recebem um outro Tipo de prazer Porque algumas pessoas Pensam que a fé cristã É a negação De todo prazer A gente pensa isso Ser cristão É negar qualquer tipo De prazer Ser cristão É tipo assim Eu não quero ter prazer Nenhum na minha vida É chicote Amém? Pano de saco E lágrimas E cinza na cabeça Não Presta atenção Céssio Luiz Um dos grandes pensadores Cristãos Falava o seguinte Eu tenho desejos Dentro de mim Que nenhum prazer Dessa vida É capaz de satisfazer Isso mostra pra mim Que eu não fui feito Pra esse mundo Eu fui feito Pro mundo melhor Amém? Eu tenho Desejos Dentro de mim Não gente Vamos falar sério Que eu não sei Qual tipo de vida Você já viveu Mas se vocês vivem Uma vida muito doida Cara você sabe Tipo assim Todo mundo fala isso Gente Teve uma época Na minha vida Que eu andei Eu só andei Com gente mundana Porque eu queria Ficar doidão Eu assim Eu estava decidido A chutar o pó da barraca Ficar assim Eu vou cair no mundão Agora Jesus vai me perder Não perdeu Não consegui Mas foi bom Eu andar com essa galera Sabe por quê? Porque eu olhava Eu olhava Para essas pessoas E eu jurava assim Mano essa galera é feliz Eles fazem tudo O que eles querem Eles bebem Pega todo mundo Sai pegando Pensava Mano eles têm que ser muito feliz Aí eu fui sair com essa galera Gente eles eram Trezentas vezes mais tristes Do que eu Eu achando que eu era triste Por não estar curtindo E eles estavam em depressão Porque estavam curtindo tudo Havia uma confusão Devendo Tá entendendo? Aí Jesus falou para mim É isso que você quer? Você está maluco meu filho? Eu te dei vida em abundância Acorda para a vida Mas irmãos Presta atenção A gente muitas vezes Pensa que a fé cristã É uma privação de prazer É não ter prazer nenhum Ser crente É não ter prazer nenhum Isso é uma mentira Irmãos Presta atenção Existe uma alegria Maior do que a alegria Que esse mundo Pode nos oferecer E essa alegria Pode ser encontrada em Cristo Existe um prazer maior Do que o que esse mundo Pode nos oferecer E esse prazer Pode ser encontrado em Cristo Amém? Presta atenção meu irmão Eu não estou dizendo para você Abre mão de todo o prazer Eu estou dizendo para você Aprende a desfrutar o seu prazer De uma forma completamente diferente E deixa Jesus te ensinar isso Deixa Jesus te ensinar A ter prazer de verdade É isso que ele está dizendo O maná escondido Era um tipo de pão Irmãos Que só determinadas pessoas Podiam comer Não era um pão Para todo mundo Era um pão Para o povo de Deus Amém? Era um pão Que era dado Para o povo de Deus Só o povo de Deus Tinha acesso a isso Amém gente? E eles eram alimentados No momento de perda No momento de dificuldade Eles comiam aquele pão E maná significa Tipo assim O que que é isso? Literalmente significa O que que é isso? O que que é isso? Jesus está dizendo Cara eu posso te dar Algo muito melhor Amém? Posso te dar um prazer Muito melhor Você fica assim Gente O que que é isso? E a pedra branca Era dada Em duas ocasiões específicas Aqui eu vou encerrar Primeira ocasião Que a pedra branca Era dada Era quando as pessoas Eram absolvidas Em um tribunal O cara era levado Para um tribunal Para ser julgado O juiz decretava Que ele era inocente Uma pedra branca Era dada para ele Para que caso alguém O acusasse na rua Ele pegasse essa pedra E dissesse Eu já fui julgado Eu já sou inocente Mas essa pedra Também significava Acesso A determinados banquetes Que ninguém poderia ter acesso Se você não tivesse essa pedra Se você não tivesse essa pedra Escrita com o seu nome Dada a você Por quem te convidou Você não poderia ter acesso Presta atenção irmãos Tem muitas pessoas Trocando a sua intimidade Com Deus Para ter acesso A coisas da cultura E está perdendo acesso A aquilo que só Cristo pode te dar Não troque Existe uma outra festa Que Cristo está preparando A gente deu acesso para ela Não negocie Sabe O desejo de Cristo É que a gente tenha Outro nível de prazer Não é que a gente vive Privado de prazer Mas que a gente tenha Outro nível de prazer Irmãos Um prazer muito maior Um prazer eterno O salmista fala Que na presença de Deus Na sua mão direita Existe justiça Perdão Na sua mão esquerda Existe justiça E na sua mão direita A alegria perpétua Alegria sem acabar Consegue entender isso? Sabe Qual é a minha relação Com a cultura azulato? Quando alguém me perguntar assim Mas crente pode fazer isso? A questão não é se você pode Ou se você não pode É se isso é lícito Ou não é lícito Isso te convém? Exemplo Eu não sei você Não sei aqui quem assistiu Mas quem aqui assistiu Game of Thrones? Quem assistiu Game of Thrones aqui? Quem assistiu? Mais alguém? Gente Eu amo séria nessa pegada Amo Tipo assim Senhor dos Anéis Eu amo O Hobbit Alguém assistiu? O Hobbit Eu amo Senhor dos Anéis Eu não assisti Eu comecei a assistir Na primeira Primeiro episódio Primeira assistida Eu falei assim Ah Pra mim não dá Pra mim não dá É muita nudez Está entendendo? Eu não tenho facilidade com isso Eu sei as minhas limitações Agora eu vou dizer assim Pra um cristão Não Você não pode ver isso Todas as coisas Me são listas Mas nem tudo Me convém Eu falei assim Cara isso aqui não me convém Pra mim não dá Está entendendo? Parei de assistir Eu vou alimentar uma coisa que eu sei que vai me matar Vou ficar ali alimentando a minha carne Essa sempre foi a minha luta A minha luta com os meus olhos Com os meus desejos Sempre foi o meu desafio Eu vou ficar alimentando isso na minha vida Isso não me convém Está entendendo? E eu falo abertamente Pra mim não dá Amém irmãos? Agora eu assisto outras coisas Feliz na vida Exemplo Eu assisto Stranger Things Alguém gosta de Stranger Things aqui? É uma série Amém? Está lá na Netflix É bem legal Vale a pena Eu assisto Eu gosto É de boa Não me incomoda Está entendendo? Mas irmão Todas as coisas me são listas Mas nem tudo Me convém Me convém Exemplo Se pra você O seu cartão de crédito Dá um problema Se livra dele Se o seu cartão de crédito te domina Você precisa jogar ele fora Joga ele fora Se determinadas amizades Impõem sobre você Um comportamento Que você já sabe Que não deve ter mais Você precisa dar um tempo nelas Até que você esteja apto Pra retomar Sem ser influenciado Nas coisas que você sabe Que não pode ser influenciado mais A nossa relação é essa Tudo me é listo Mas nem tudo me convém Tudo me é listo Mas eu não vou me deixar Dominar por nenhuma Dessas coisas Amém? Pastor O senhor ouve música do mundo Música secular Eu escuto Mas você acha que eu escuto Qualquer tipo de coisa? Não Eu não escuto Qualquer tipo de coisa Eu tenho valores Pra selecionar aquilo Que eu ouço Porque eu não vou deixar Qualquer porcaria Estar no meu ouvido Tá entendendo? Mas eu consigo ver A beleza De Deus Em coisas que nem sempre Cristãos fizeram Porque toda boa d'ávida E todo dom perfeito Vem do alto Do pai das luzes Amém irmãos? Deus pode manifestar A bondade dele Inclusive nas mãos de gente Que ainda não conheceu Amém? E é sabedoria nossa Reconhecer isso Quando você fala assim Tal médico é bom Quem fez ele bom? É lógico que o seu talento Sua habilidade Mas quem o deu? Deus Amém irmãos? A gente também pode fazer isso Com outras coisas Sem se deixar perder Sem se deixar contaminar Amém? Fica de pé no seu lugar Por favor Agora chegarem pra você Lá no seu trabalho Ou na sua escola Não sei Fala assim ó Se você não mentir Você vai perder o seu emprego Ó sabe aquela promoção Que a gente conversou? Então Se você não assinar Essa nota aqui Tem não E as vezes tem proposta Até que é mais indecorosa Né gente? Tem proposta Que são piores As vezes determinados Acessos custam A sua santidade Sua integridade Custam seus valores Se essa for a sua realidade Se essa for a sua realidade Eu digo pra você Dessa noite Diga Não É ser como Antipas Eu prefiro perder isso Mas não abro mão Da minha fidelidade a Cristo Eu morro cozido Num boi de bronze Mas eu não vou abrir A minha fidelidade Ao meu Senhor Sabe o que significa A palavra Pérgamo Sabe o que significa? Pérgamo significa Casado Casado A pergunta é Com quem nós vamos escolher Fazer uma aliança? Com Cristo Pra sermos a sua noiva Ou com o mundo Pra perdermos O nosso compromisso Estão entendendo irmãos? Está claro pra todo mundo? Feche seus olhos por favor Pastor É pecado Ir no cinema Pastor É pecado Fazer tal coisa A pergunta não é Se é pecado Isso é lícito Você poderia Assistir esse filme E dizer assim Jesus vamos comigo Vamos assistir todas as cenas Vai dar tão certo Se você não pode irmão Pastor Márcio Pastor Márcio Pastor da nossa igreja Fala o seguinte Se você não pode Assistir determinado programa Com a Bíblia em cima dele Então você não pode Assistir esse programa Amém? Você não pode Mas Celestial Talvez alguns Dos meus irmãos Aqui estejam Vivendo esse momento Que Antipas viveu Um momento que A tentativa Senhor de Satanás De pará-los E talvez não apenas aqui Mas talvez pela internet A tentativa de Satanás De pará-los Tem a ver com A dor O sofrimento A palavra diz Que a semente É lançada no coração E muitas vezes Ela cai Como em meio A espinhos Que sufocam a semente E a Bíblia diz Que esses espinhos São dor São sofrimento Por causa da palavra Pai Eu peço Senhor Que se alguns Irmãos Aqui Ou pela internet Estão vivendo Esse dilema Senhor De a sua fé Está sendo testada No nível Do sofrimento E da dor Que eles permaneçam Firmes Que eles saibam Que há um sustento Do Senhor Para que eles Possam vencer Pai E permanecerem Inabaláveis Mas eu também oro Por aqueles Que estão aqui Que estão vivendo Um momento de sedução Em que Satanás Está usando Pai Aspectos Do mundo A nossa volta Da cultura A nossa volta Para tentar Nos tirar do caminho Com discursos Suaves Como num sussurrado Nosso ouvido Com palavras Ó Deus Que parecem Ó Deus Suaves Mas que nos levarão Na direção Ó Pai Da morte Da falta de fidelidade Pai Nessa noite Eu peço Que a verdade Do Senhor Ela venha Senhor Abrir Os nossos olhos Para que possamos Perceber Que o Senhor Não quer nos Privar do prazer Mas o Senhor Quer nos dar Um prazer maior Aquele prazer Que é O prazer De receber A vida De Ti O prazer De receber A vida Do Senhor Faça isso Pai Nessa noite Consola Fortalece Os corações Aqui Aqueles que estão Ó Pai Diante de uma tentação Diante de uma aprovação Talvez ó Deus Correndo risco Senhor De abrir mão Da fidelidade Do seu matrimônio Talvez ó Deus Correndo risco De negociarem Ó Deus A santidade Na área sexual Eu não sei Senhor Talvez alguns Seduzidos por vícios Ó Pai Talvez seduzidos Pela pornografia Senhor Eu não sei Pai Nós sabemos Quais são os grandes Atrativos Que a cultura oferece Mas nós te pedimos Nessa noite Ajuda-nos a permanecer Nos firmes A não cedermos Ó Pai A entendermos Que se aquilo Não é lícito Se não podemos Fazer em paz Não nos cabe Não tem a ver Com a nossa vida Não tem a ver Com a nossa história Ajuda-nos a viver Assim Senhor Eu peço isso Ao Senhor Nessa noite Por cada um De nós Que está aqui Por aqueles Que nos acompanham Online Senhor Faça isso Faça isso Faça isso Eu te peço Pai Junto aqui Com os meus irmãos E te agradeço Em o nome de Jesus E quem crê Diga Com seus olhos Fechados Por favor Suas mãos Sobre o seu coração Nós já estamos Encerrando Mas antes de você sair Eu queria fazer Uma oração Com você Eu queria que você Orasse comigo Dizendo por favor Senhor Jesus Diga Nessa noite Eu abro meu coração Diga Eu reconheço Que eu preciso do Senhor Diga Eu sou um pecador Eu preciso de ti Diga Jesus Recebe a minha vida Diga Eu reconheço Que preciso do Senhor Diga E confesso Tu és O meu Senhor O meu Salvador A minha vida é tua Orasse também Dizendo E eu Jesus Que um dia Andei nos teus caminhos Mas eu me desviei Diga Nessa noite Arrependido Eu volto Na certeza De que o Senhor Me recebe Em nome de Jesus Amém Com seus olhos fechados Por favor Suas mãos sobre o seu coração Você que está aqui E orou hoje Talvez pela primeira vez Dizendo Eu quero entregar Minha vida para Cristo Você talvez orou hoje Pela primeira vez Dizendo Jesus é o meu Senhor Eu preciso dele Ou quem sabe você Orou dizendo Eu quero entregar Minha vida para Jesus Você orou dizendo Eu quero voltar Para Jesus Eu quero muito Orar com você Eu quero muito Orar por você Se você está aqui Orou dizendo Eu quero entregar Minha vida a Cristo Ou quem sabe Você orou dizendo Eu quero voltar Para Jesus Se você quer receber Uma dessas orações Levanta uma das suas mãos Eu quero conhecer você E quero orar por você Tem alguém aqui Nessa noite que diz Eu quero entregar Minha vida a Cristo Ou alguém que diz Eu quero voltar para Jesus Levanta bem alto Uma das suas mãos Eu quero conhecer você E quero orar por você nessa noite, antes de nós sairmos você que está aí pela internet, você vai digitar para a gente, hashtag eu decido por Jesus, também quero orar com você eu também quero orar por você, digita para a gente, hashtag eu decido por Jesus nós queremos orar com você pai, muito obrigado Senhor nessa noite, pela sua palavra que foi semeada e pelas vidas que estão sendo alcançadas eu oro Senhor mais uma vez para que elas compreendam a graça do Senhor e permaneçam firmes em ti, decidindo Senhor a forma saudável do Senhor de como se relacionar com a cultura a sua volta sem ceder as pressões desses padrões a Deus que vão contra os seus caminhos derrama tua graça sobre nós pai, o teu favor sobre nós, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre quem crê, diga amém, amém você pode aplaudir o Senhor glória a Deus glória a Deus dê um abraço quem está pertinho de você se você vai ficar para a aula de batismo não saia fica aqui mesmo domingo não esqueça 11 horas da manhã teremos aqui a Paulinha e o James Bernie Burke alguma coisa assim amém e 18 horas lá em Deerfield com a Paulinha e com o pastor James também, amém vai na graça vai na paz Deus te abençoe vai viver um ótimo final de semana em nome de Jesus até quinta-feira que vem se Deus quiser gente Deus te abençoe